Fala, galera! Está começando mais um TV Unicarioca na Copa América 2015. Carlos Quintino e Hugo Noronha, nossos comentaristas que sabem tudo de futebol, vão falar sobre as semifinais e fazer a projeção sobre a grande final dessa competição. É com vocês, meninas! Obrigado, Joyce Ferreira! E hoje, Hugo Noronha, vamos falar das semifinais da Copa América. Semifinais que bombaram! Bombaram! Muitos gols! Bombaram, isso aí! Muitos gols! Até que fim, né? Muitos gols! Finalmente! Gol! Muitos gols! Tivemos Chile e... Peru! E Argentina e Paraguai. Começando falando sobre o Chile e Peru. Vamos lá, simbora! Vamos lá! Chile e Peru, 2x1 para o Chile, 2 gols de Eduardo Vargas, aquele ex-Santos, ex-Bremio... É ele mesmo! Se você lembra dele, onde que ele joga hoje, Hugo Noronha? No TPR, na Inglaterra. Pô, tá mal, hein? Tá mal. Tá mal, esse é time de primeira divisão ou segunda divisão? Hoje em dia, é... De quê? Primeira divisão. Ah, tá. Então tá tudo certo. Vargas, o cara do Chile das semifinais. O cara, marcou 2 gols. E Paulo Guerreiro, cadê o Paulo Guerreiro? Eu te falei, eu não confiava em Paulo Guerreiro. Prontei a pedra aqui no outro dia. Paulo Guerreiro, Farfán. Farfán. Farfán dos seus 100 anos, mas tudo bem. É, 100 anos de futebol. Mas o Chile conseguiu chegar à final, Carlos. Depois... Era o favorito, né? Favorito, né? Era esperado. Era esperado. Todo mundo achando que o Chile ia chegar. É... Minha opinião. Vou dar minha opinião aqui, Ivano. Opina, Quintino. Eu acho que o Chile vem sendo beneficiado também pela arbitragem. Tem isso. A arbitragem tá sendo bem caseira nessa Copa América. Não lembro se outras também foram, mas nessa, a arbitragem tá sendo bem caseira. Lance duvidoso... Pró-Chile. Pró-Chile. Vai lembrar que o Hara, aquele que provocou o Cavani com o ato sexual, foi suspenso por três jogos, mas o Chile conseguiu reduzir a sua pena para dois jogos. Pois é, enquanto o Neymar vai ter que cumprir suspensão até a eliminatória. É, são dois jogos fora o Neymar. E é isso, né? Chile, favoritaço aí. Para a grande final. Para a grande final. Sábado contra a Argentina. Sábado não, domingo. Terceiro lugar e quarto. O lugar vai ser sábado. Domingo. E agora vamos falar do... E agora vamos falar do... E agora vamos falar do... De quem, cara? A Argentina do Paraguai. A vice-campeã mundial jogou e deu show. Olha, Carlos, eu acho que o Brasil fez muito bem em pular fora do Paraguai. Certo, eu também acho. Olhando hoje o resultado do jogo de ontem, acho melhor que o Brasil fez muito bem. Vai que tomam de uns 12, uns 10 aí. Eu acho que o Brasil fez muito bem. Por quê? Porque a Argentina ontem venceu o Paraguai por 6 a 1. 6 a 1. É, vocês não ouviram errado. 6 a 1. Com 2 gols de Di Maria. Di Maria fez 2. Pastore fez gol. Pastore, que jogou muito bem ontem, né? Muito bem. Depois de um longo tempo sem atuar. Depois de um tenebroso inverno. Rapaz, o Rojo. A terra da Argentina me marcou um gol, descantei. Não, falta tudo mais. Pronuncie comigo, Noronha. Rojo. Rojo. Isso aí, galera. E ele, sempre ele, com o Agüero, fechou o placar. É isso aí. Agora, não podemos esquecer de falar dele. Leonel. Leo Messi. Ontem o Messi mudou a sua característica. Ele era um artilheiro. Hoje, ontem foi o garçom. Serviu o Agüero, serviu o Di Maria, serviu o Roro. É isso aí. Quase todos os lances de perigo passaram pelo pé dele. Passaram por ele. Em grandes jogadas e até deixando gente caída aí. Estão procurando o Messi até agora aí no jogo, meu amigo Noronha. Vale lembrar também que o Paraguai não foi um time covarde. O Paraguai tentou o resultado. Foi pra cima da Argentina. Não ficou com medinho igual o Brasil. É isso aí. E quem fez o gol do Paraguai? Lucas Barro. Lucas Barro. Vários. Palmeiras. Está no Palmeiras. Belo atacante. Mas o Paraguai vai disputar com o Peru. O terceiro lugar. Sábado. Que na minha opinião, mais uma opinião minha, Noronha. Opina aquela argentina. Eu acho que não deveria existir terceiro e quarto lugar na Copa América. É constrangedor. Não serve para nada. É constrangedor. Certo, Hugo. Eu acho, na minha opinião, vai minha vez de opinar. Opa. Hugo, opine. Obrigado. Eu acho que Paraguai e Peru cumpriram a competição do seu dever. Isso aí. Entendeu? Eu acho que foi justo. Foi justo. O Brasil te ficou sem cumprir seu dever. É. Já te perdeu na fase anterior de forma pífia. Infelizmente. Mas então o que vamos fazer agora, Hugo, Noronha? Vamos para as... Enquetes. Enquetes do dia. Roda aí a enquete. Roda. Eu acho que Chile será campeão. A Argentina vai ser a campeã desse negócio aí. Na minha opinião, o Chile, porque ele jogando em casa, tem o apoio da torcida e isso pode ser um ponto a favor do time do Chile. A Argentina, na minha opinião, porque ela tem um time mais completo e o Messi. Assim, nós podemos ver que o time da Argentina é um time bem qualificado, com bastante jogadores bons, até que já foram melhores considerados, melhores do mundo. Mas acompanhando a evolução do futebol, a gente vê que o Chile teve uma evolução assim alarmante nos últimos tempos, entendeu? O Chile, que não tinha nem conseguido chegar em umas oitavas de final, agora está conseguindo aí chegar na final, entendeu? Então, pelo caminhar das coisas, nós podemos perceber que o Chile é um concorrente bastante considerável. Eu acredito que o Chile vai vencer essa Copa. Eu acho que vai ser a Argentina porque é um time mais completo atualmente. É um time que tem jogadores diferenciados, como Messi, Higuaín, Di Maria. Então, eu acho que faz a diferença. O Chile tem um time bom, não vou negar. Mas só que a Argentina, no momento, é mais completo. Volvemos! Opa! Voltamos! Agora, depois da enquete, vamos falar sobre a final. A grande final ou a big final? Isso aí, a grande final da Copa América. Os dois melhores. Vamos, convenhamos. Convenhamos. As duas seleções melhores. Sendo realistas. As seleções melhores que se apresentaram até agora. Agora, uma pergunta. O estádio no Chile, a torcida, pode atrapalhar a seleção anfitriã ou ajudar a seleção anfitriã, Quintino? Opine. Não, a minha opinião é que ajuda mais do que atrapalha. Agora, não é aquela pressão toda também, porque o estádio nacional do Santiago é um estádio olímpico, é um estádio que tem pista de atletismo e fica longe do gramado. Então, não existe aquela pressão. Tinha uma La Bombonera, por exemplo. Que o senhor conhece muito bem. Opa, já fui lá uma vez, é bem legal mesmo. Recomendo. Vale a pena aí. Quem for em Buenos Aires, ir no Museu do Boca e também... Qual é o nome do bairro lá? La Boca. La Boca. Então, não perca essa chance. É isso aí. Mas voltando ao que interessa, vamos dar nosso prognóstico para Chile e Argentina. Qual vai ser o seu prognóstico, Guanarão? Prognóstico. Olha, ontem nós vimos uma Argentina fazendo muitos gols. Isso aí. Mostrando a sua força. Isso aí. E eu acho que isso pode ser um fator importante para a grande final contra o Chile. Para mim, para a Argentina, mesmo com toda a pressão chilena, torcida, estádio e tudo mais. O Chile nunca ganhou competição e a Argentina não ganha desde 93 quintinhos. É muito tempo, Guanarão. Rapaz, muito tempo. E será que ganha na casa do adversário? Olha, ganho. É, eu tenho minhas dúvidas. Porque, como eu disse antes, eu acho que todos os lances que forem duvidosos vão ser próximos. E isso pode ser a diferença no jogo para mim. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado e um jogo bem duro para as duas seleções. Jogos como são o Uruguai e 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 o Uruguai, aqueles jogos bem brigados mesmo. Chegando, possivelmente, até as vias de fato, Hugo, né? Será que vai acontecer com o Arturo Vidal em campo? Rapaz, muito bem, Arturo Vidal, hein? Poupa, acertei. Acertei. Eu acho que, na minha opinião, vai ser importante ver qual será a arbitragem. Eu acho que a arbitragem deve ser o Paraguai ou algum mexicano, mexicano não, mas colombiano. É. E isso pode pesar muito na grande final. Sandro Mera-Rit não, né? Apitou ontem, não sei se vai já embalar para a final. Ah, então tá. E vamos ver como será o Lionel Messi na final pela Argentina. Pois é, isso aí. Já que no Mundial ele jogou bem, mas não foi aquele Messi. Não foi aquilo, é. É isso aí. E é isso, né, Hugo? É isso. Ah, palpite seu para a final. Meu palpite vai ser 1x1 com o Chile ganhando nos pênaltis. 2x1 Argentina, Rô de Agüero e Messi de pênalti. Boa, Hugo Noronha. E agora vamos voltar com ela. A nossa chilena, argentina, brasileira. É com você, Joyce Ferreira. Obrigada, rapazes. E esse foi mais um TV Unicarioca na Copa América 2015. Não deixem de acompanhar o nosso programa para conferir tudo o que rolou na grande final entre a Argentina e Chile. E interaja conosco, mandando e-mail para tvunicarioca.edu.br. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí